Oi gente, o vídeo de hoje é de empada low carb. Já deixe o seu like para mim nesse vídeo, porque vai valer a pena, vocês vão adorar fazer essas empadas, vão adorar mais ainda comer. Se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito, ative o sininho para receber todos os meus vídeos de artesanato e culinária. Fique agora com essas empadas lindas, com a receitinha dessas empadas lindas low carb deliciosas. 100 gramas de queijo mozzarela ralado, 15 gramas de cream cheese, vou levar no micro-ondas para derreter. Já derreti bem o queijo e o cream cheese no micro-ondas por um minuto. Vou acrescentar 100 gramas de farinha de amêndoas. Quem não tiver micro-ondas, derrete o queijo no banho-maria. Vou acrescentar um ovo pequeno. Vou colocar uma pitadinha de sal, só uma pitadinha porque os queijos já são salgados, então vou colocar uma pitadinha de sal rosa. Vou acrescentar uma colherzinha de fermento, aqui tenho 8 gramas de fermento em pó para bolos. Uma colherzinha de sobremesa bem rasa. Agora eu vou mexer tudo, misturar tudo. Agora eu vou levar a massinha na geladeira por uma meia hora mais ou menos e já volto para abrir a massa. Eu coloquei a minha massa aqui no saquinho, eu deixei ela na geladeira por um tempinho para esfriar. Agora eu vou fazer as minhas empadinhas. Eu vou usar forma de empadinha para fazer as minhas empadas. Vou abrir a massa aqui na forma de empadinha. Não muito grossa, não muito fina. Normal, como faz empadinha normal mesmo. Essa massa é deliciosa. É assim. Coloco a massa na forminha de empada. Eu fiz recheio de frango. Sobrou frango assado. Eu desfiei todo o frango assado que sobrou, o peito, as coxas, tudo. Depois eu fiz um refogadinho com cebola, alho. Coloquei umas ervinhas desidratadas. Cebolinha e salsinha. Coloquei o meu peito de frango. Deixei dar uma refogada. E depois eu coloquei creme de leite. Um pouquinho de creme de leite para o recheio ficar mais cremosinho. E ficou assim o recheio da minha empada. Então é o peitinho de frango. O meu eu estou fazendo com sobras de frango assado. Mas vocês podem comprar o peito de frango no supermercado. E fazer o recheio de frango que vocês quiserem. Ou podem fazer recheio de camarão para empada de vocês. Pode fazer recheio de palmito. O recheio fica a conta de cada um. A minha eu vou fazer de frango. Agora eu vou abrir um pedacinho da massa aqui. Em cima de um papel manteiga. Só para fazer a tampa da minha empada. A empada geralmente é tampadinha. Agora eu vou colocar aqui. Vou apertar assim. Depois eu vou cortar o que sobra de excesso. E já está pronta a minha empada de frango. Vou fazer mais algumas. Depois eu vou assar uma ou duas só para mostrar para vocês. E o resto eu vou congelar. Crua, sem assar. Vou assar só quando eu quiser comer. Coloquei a massa da minha empada. Depois eu pego um garfo e furo o fundo todo da empada. Picoto tudo assim. Deixo bem picotadinho. Agora eu vou colocar o recheio de frango que eu fiz. Recheio. Cada um pode fazer o da preferência de vocês. Como eu já disse. De frango, de palmito, de camarão. Empada recheadinha. Agora eu vou abrir um pouquinho da massa. Aperto bem aqui. A tampa bem na lateral aqui onde ficou a massa. Para ficar bem coladinha. Depois eu corto o excesso de massa que sobra aqui. Massa aqui sempre guardando para fazer mais empada. Não é para jogar fora. A empadinha já está pronta. Depois, é claro, eu furo um pouquinho em cima com o palito. Mas depois eu mostro para vocês. Antes de por passar. Como eu disse, eu vou assar umas duas. E as outras eu vou congelar. Aqui estão as minhas empadas. Todas prontas. Eu fiz seis empadas. Eu vou assar duas. Vou congelar essas quatro aqui. Aqui eu fiz as empadinhas. Falta só uma coisa. Eu sempre dou uma furadinha assim. Nas minhas empadas com um palitinho de dente. Eu dou uma furadinha nelas. Para o ar sair. Para o recheio não ferver aí dentro. E a empada rachar toda. Bom, vou pôr duas para assar. Para vocês verem como fica. E quanto tempo demora para assar. É rápido. Mais ou menos 20 minutos. A forno 180 graus. Pré-aquecido. E as empadinhas já estão assadas. Então, eu vou passar a gema. Nas que eu vou assar. Vou assar esta daqui. E vou assar esta daqui também. As outras eu só passo gema. Quando eu for assar. Eu já as congeladas. Eu tiro do freezer. Passo as gemas. E já coloco elas no forno. Já pré-aquecido para poder assar. Então, estas aqui eu não vou passar gemas. Que eu vou congelar. E estas aqui eu vou pôr agora no forno para assar. E já mostro para vocês. Aqui estão as minhas empadas assadas. Assaram por 16 minutos. Eu coloquei 20 minutos. Mas com 16 minutos elas ainda... Elas já estavam boas. Aqui estão as cruas, ó. A empada crua que eu vou congelar. Uma receita daquela minha massa renderam 6 empadas. Se quiserem mais, vocês tem que dobrar a receita. Uma receita renderam 6 empadas. Eu assei duas e vou congelar estas quatro aqui. Para quando eu tiver vontade de comer uma empadinha eu assar. Uma ou duas. Então, estas são as cruas. E estas daqui são assadinhas. Olha como ficam lindas. Super, super, assim, coradinhas. Está super quente. Vou tirar aqui da forminha para vocês verem. Está super quente, ó. Vou deixar esfriar. Olha como fica por baixo a massa. Totalmente assadinha. Uma delícia. Massa de queijo. Estas empadas sensacionais aqui. Fáceis de fazer. Empada low carb. Estão as duas que eu assei. E estas daqui eu vou congelar. E assim ficaram as minhas empadinhas. Foi o meu vídeo de hoje. Empada low carb. Eu fiz empada nas forminhas grandes. Mas se quiserem fazer naquelas forminhas de festa pequenininha. Ó. As forminhas de festa. Elas são bem pequenininhas assim, ó. E eu fiz nessas formas aqui. Ó. Vou colocar uma perto da outra. Para vocês verem a diferença de tamanho, ó. Esta é uma empadinha média. Não é nem daquelas bem grandona. E essa é daquelas pequenininhas de festa. Se vocês tiverem essas forminhas pequenininhas. E quiserem fazer nessas. Vão render muito mais. A massa que eu dei. Se vocês quiserem que rendam mais. Vocês podem até fazer o dobro da receita. Porque vale a pena. Vocês podem congelar. Eu vou congelar aqui as minhas que sobraram, ó. Que eu não assei. Eu deixei aqui para mostrar para vocês aqui. As cruas. Que eu vou congelar. E vou comer quando eu tiver vontade. Vou congelar. Essas aqui estão cruas. Sem assar. E essas aqui estão assadas. São desse tamanho de forma aqui. Eu tenho este tamanho de forma aqui. E ainda tenho um tamanho de forma um pouquinho menor que essa. Mas eu resolvi fazer nessas empadas aí. Médias. De médias para grande. Mas aí vocês escolhem. Então ficaram assim as minhas empadinhas. Este foi o meu vídeo de hoje. De empada low carb. Para quem quiser fazer. Vai adorar. Pode fazer bastante. Congelar. E tirar. E assar. Quando for assar. Pode assar. Só passar a gema por cima. E colocar no forno. Congelada mesmo. Porque elas assam. Essas minhas aqui. Demoraram 16 minutos no forno. Não estavam congeladas. Porque eu acabei de fazê-las. E coloquei no forno. Congelada deve demorar mais uns 5 minutinhos. Então deve assar em 20 minutos. Por aí. Então este foi o meu vídeo de hoje. Dessa empada deliciosa low carb. Para vocês. Para quem quiser fazer. Comer. E se deliciar. Vou comer um aqui. Vou abrir. Ainda está um pouco quente. Mas vou abrir aqui. O recheio está aí. Recheio de frango. E vou dar uma mordida nela. Para vocês verem. Eu fiz o meu recheio branco. Mas vocês podem colocar molho de tomate caseiro. Para ficar bem vermelhinho. Bem recheadinha. Deliciosa demais. Vocês não vão querer perder esta receita. Vocês vão amar. Super facinha de fazer. Uma delícia. Empada de frango. Eu fiz. Mas vocês podem fazer o recheio que vocês quiserem. Da empadinha de vocês. Muito deliciosa. Muito fácil de fazer. Muito gostosa. Sensacional. Obrigada gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau.